No vídeo de hoje, irei falar sobre esse kit de energia solar que eu comprei pela internet. São duas lâmpadas de LED que vem com esse pequeno painel solar. É o assunto de hoje. Olá, aqui em que vos fala é o Ariel. Como eu disse na introdução do vídeo, iremos falar sobre essas duas lâmpadas de energia solar. Nesse kit, temos aqui um painel solar de 3W e meio, um controle remoto. Esse kit chegou ontem, minha filha acabou abrindo, por isso que eu não estou fazendo uma box. Hoje irei falar um pouco das funções. São duas lâmpadas. Vou chegar mais próximo aqui. Cada lâmpada, essa lâmpada tem 200 lumens, com um fio de 3 metros e meio. A outra lâmpada também, 200 lumens, com um fio de 3 metros e meio. No total, 400 lumens, mas cada uma tem 200 lumens. Nesse kit, temos aqui um painel de silício de 3W e meio, com duas pontas aqui para você conectar as duas lâmpadas. Nas especificações, diz que é uma bateria de 4.800 mAh. Um painel de 5,5 volts e meio, que fornece 640 mAh em horário de pico, para você carregar a bateria de 4.800 mAh. Temos aqui também, alguns acessórios. Aqui é para você... Um acessório para você colocar na luminária. Dá para você pendurar em algum local. Vou tentar colocar aqui para você ver como é que fica. Muito fácil você encaixar aqui. Aí você vai pendurar essa luminária no local que você quiser. Você pode usar aí nas suas pescarias, os seus acampamentos, né? Ele veio com manual chinês, porém é muito fácil você utilizar. É só utilizar aqui o controle remoto. Vamos fazer a conexão das lâmpadas. Caiu aqui o nosso painel. Vamos conectar a primeira lâmpada, encaixar aqui. Antes de gravar esse vídeo, eu fiz alguns testes e percebi que essas lâmpadas só irão ligar no período noturno manualmente utilizando o controle remoto. Diferente de outros modelos que existem por aí, que liga automaticamente ao anoitecer. E durante o dia, a lâmpada só irá ligar se você cobrir o painel para ele não ficar em contato com os raios solares. Aqui o painel está na luz, então ele não liga. Então vamos virar aqui o painel. Olha, está dando contato. Está vendo? Ele não liga automaticamente como você viu. Como se eu estivesse anoitecido. Precisei do controle remoto. Aqui ele tem 25% de luminosidade, 50% e 100%. No controle você pode programar para 3 horas, 5 horas e 8 horas. Geralmente esses kits, quando você não tem o controle, ele liga automaticamente ao anoitecer. E esse eu percebi que ele não acende sozinho, viu gente. Então você precisa do controle remoto. Neste modelo aqui, clicando com o painel para luz, ele não acende, como vocês estão vendo. Vamos virar novamente aqui. Agora sim, tem um contato. E você pega o controle. E você vai clicar e ele vai acender. Para tirar dúvida de vocês. Apagou. Ele vai fazendo a simulação com a mão, como se fosse um anoitecer. Ele deu um sinal, mas não acendeu automaticamente. Só com o controle. Vamos pegar aqui no ponto. Ligou. Está vendo? E aí, ao amanhecer ele desliga automaticamente. Só para acender, que ele não liga automaticamente. Está como se fosse durante o dia. Virando o painel, ele começa a piscar. Não dá para notar que a bateria está carregada. Usando o controle, ele continua piscando. Para você carregar as baterias de lítio que tem dentro dele. Dentro desse painel. Ele tem aqui um botão. Você vai clicar manualmente. Ele vai desligar. E clicar novamente. Ele vai dar um sinal. Que agora é o momento de você carregar a bateria. Aí você vai colocar no sol. E ele vai ficar carregando. Na descrição da loja online, onde eu comprei esse kit de iluminação. Diz que a gente precisa deixar ele carregando durante 7 horas. Durante o dia. E no período noturno, ele irá funcionar durante 12 horas. Em breve aqui no canal, eu irei fazer um teste da autonomia. Para saber se ele funciona mesmo durante 12 horas no período noturno. Para a gente saber se esse kit é bom ou ruim. E se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Compartilhar com os amigos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo.